Nem sempre eu falo somente de Nintendo aqui no meu canal, vez por outra vem a Sega, vem o Playstation, vez por outra vem diversos videogames antigos, e hoje eu estou falando do Sega 32, meu jovem, com um jogo protótipo de 1995 que é extremamente legal, esse jogo é o Pinóquio, um jogo do tempo em que jogar videogame também é a cultura, meu jovem, e você tem um jogo que acompanha bem a história do livro, a história do filme, desse que é um dos mais importantes personagens da literatura infantil, jogo muito bonito, praticamente pronto, e eu vou deixar na descrição quem deseja conhecer, quem gosta de Sega 32, que ampliar a biblioteca, tem o cartucho overdrive, ou joga no emulador, no Raspberry Pi, dentro da tigela, onde for. Esse jogo tem muito visual, é um jogo impressionante mesmo, vocês estão vendo nas imagens, né, e várias fases vão acompanhando lá a história do filme, o show de marionetes, o parque de diversões, a baleia, e assim por diante, você vai desbravando aí um game da London Studios, meu jovem da Virgin, que infelizmente nunca viu a luz do dia para o Sega 32, um videogame extremamente legal, que também nunca foi um videogame na verdade, mas um adicional a ser inserido no Mega Drive, e assim como o Game Boy merecia um videogame de mesa, o Sega 32 também merecia que a Sega tivesse feito o console, o console com o seu controle, com os seus acessórios, e feito também independente de estar conectado no Mega Drive. É isso aí, jovens, links na descrição. Pinóquio, do tempo em que jogar também era cultura.